Bem, boa tarde a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando. Mais uma sessão dos debates CEA, dessa vez tendo como convidado especial aqui o professor José Luiz Fiore. Desculpe que eu cliquei no botão errado aqui, entrou a transmissão do YouTube. Então, retomando aqui com a participação do professor José Luiz Fiore, da UFRJ, que nos honra muito com a sua presença, debatendo as questões do contexto internacional, das relações internacionais, nesse contexto agora de imediato marcado pela pandemia, mas também colocando, como o professor Fiore sempre faz, as grandes transformações que estão acontecendo nas relações de poder do mundo em perspectiva histórica, a partir da análise crítica da economia política internacional. E temos aqui também como convidados, dois professores da nossa Universidade, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o professor Luiz Felipe Osório, a professora Clarice Vieira, que vão colaborar então conosco também, colocando algumas questões, comentando alguns aspectos específicos aí da fala do professor Fiore. E, como sempre, todos estão convidados também a participar, colocando as suas questões, os seus comentários no chat do YouTube. Então, para quem está acompanhando aqui pela primeira vez, nós sempre passamos a palavra para o convidado fazer uma abertura, em torno de 20, 30 minutos, uma exposição inicial, depois fazemos, trabalhamos um pouco com os comentários dos demais participantes aqui da bancada, e encerramos ao final, trabalhando um pouco em cima das questões colocadas pelo público. Então, professor Fiore, bem-vindo mais uma vez, fique à vontade para fazer a sua intervenção. Tá bom. Primeira coisa, eu queria agradecer o convite do Sérgio e de vocês para participar desses debates acadêmicos, promovidos pelo Centro de Estudos Avançados, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e dizer do meu prazer de poder participar de uma troca de ideias com colegas, num clima mais bem acadêmico do que propriamente um clima de difusão de ideias, ou de propaganda, ou coisa parecida, não é? E para discutir um tema que já faz algum tempo, está na ordem do dia, que é essa questão da crise internacional e da disputa entre Estados Unidos e China, ou disputa hegemônica do sistema internacional, como vocês chamaram a nossa conversa de hoje à tarde. e eu vou tentar expor algumas ideias da forma mais sucinta possível, que eu acho que é um dos desafios e um dos problemas desse novo tipo de trabalho por Zoom, que ninguém aguenta muito mais do que 30, 40 minutos, se olhe lá. Então, o expositor veio a ser obrigado a colocar tudo em espécie de maneira telegráfica. E, às vezes, os temas são muito amplos e não cabem, mas é o que eu vou tentar fazer. Então, me restringi o máximo ao título Crise e Disputa de Hegemonia no Sistema Internacional, começando pela ideia de crise. Isso é a ideia de que existe uma ruptura, crise é alguma coisa, algum processo que se interrompe, é uma ideia que vem da própria biologia, é um processo que se interrompe, é um processo que tinha algum percurso que parecia ser mais ou menos normal e, de repente, deixa de funcionar. Então, a questão fundamental é o que deixou de funcionar, o que não está funcionando, o que está em crise nesse momento. E eu acho que todos os analistas têm dito, e é mais ou menos um denominador comum, a ideia de que o que está em crise é uma ordem internacional que os analistas chamam de liberal e que se constituiu a partir da Segunda Guerra Mundial, mas, sobretudo, se reafirmou depois de 1991, ou seja, depois do fim da Guerra Fria, depois do fim da União Soviética, depois da queda do Muro de Berlim e da Guerra do Golfo de 1991. São duas, digamos, é uma ordem só com dois momentos fundamentais e, nesses dois momentos, tem um país que tem um papel decisivo tanto na proposição como na construção como na tutelagem da ordem que foram os Estados Unidos. Tanto em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, e muito mais ainda, depois de 1991, quando a vitória acachapante apoteótica dos Estados Unidos na Guerra Fria deixou os Estados Unidos durante um tempo na condição de uma potência única ou de uma ordem mundial assentada ou tutelada por uma única potência. Hoje não está assim, mas era assim na década de 90. Que características... Qual era a ideia? O que os Estados Unidos tentaram montar ou propor depois da Segunda Guerra e depois de 1991? E o que caracteriza essa chamada ordem liberal, digamos, é uma tentativa de construção de um sistema de governança global, aliás, global desse mapa que vejo que está aqui nas minhas costas, desse mundo todo, baseado em grandes acordos, em grandes... que definem regras, regimes, instituições de tipo político, econômica e militar, e que essas instituições e essas regras e o conjunto dos países envolvidos nesses acordos conseguissem tocar, governar, administrar, ordenar o sistema mundial de uma forma que fosse predominantemente pacífica, não é? E que, portanto, essa maneira de organizar o governo, uma espécie de governo do mundo, permitisse uma diminuição da quantidade da violência das guerras que caracterizaram o século XX. Aliás, caracterizaram toda a história do sistema internacional dentro do qual nós vivemos, o sistema interestatal e capitalista, mas que no século XX teve uma particular violência, até porque foi o século em que os Estados Unidos experimentaram e usaram pela primeira vez na história, uma bomba nuclear em cima da população civil do Japão. Pois bem, a suposição de que essa ordem, além de tudo, essa ordem internacional chamada de liberal, não vamos discutir a designação, se assentava ou se assentou depois de 1991 numa grande vitória ocidental e norte-americana em particular na Guerra Fria e foi comemorada em 1991 de forma apoteótica pelos pensadores ocidentais, muitos norte-americanos em particular, com a vitória do mundo das ideias liberais, democráticas, do mercado, do capitalismo e da globalização e dos direitos humanos. esse seria, digamos, o conjunto, a arquitetura dessa ordem que seria, ao mesmo tempo, mais pacífica, supõe-se, supunhas, supunhas, não é? E mais humanitária, isto é, estaria pautada pela, digamos assim, pela bússola, também pela bússola, dos direitos humanos, tal como foram concebidos pelas potências ocidentais no século XVIII, XIX, em particular, pela França e pelas potências anglo-saxônicas, não é? E por todo o pensamento iluminista europeu. Então, esse era o sentimento que havia, pelo menos, entre as lideranças liberais, ocidentais, no início da década de 90, realmente é como se a Europa e o seu conjunto de instituições e ideias concebidas a partir da paz do Westphalia, em 1648, e todas as posteriores construções iluministas, racionalistas, pós-secleo XVIII, XIX, até tivessem vencido. Como disse Fukuyama, em 1991, comemorando o fim da história, como ele chamou o livro dele, se ficou bastante conhecido, não é? O ocidente liberal havia conseguido derrotar os dois grandes monstros do século XX, que era o fascismo e o comunismo. E, portanto, por isso ele chegou a considerar uma certa precipitação, como depois se viu, que a história tivesse acabado. Não é que ela tivesse acabado, mas é que tivesse vencido um conjunto de ideias de mercado, globalidade, democracia, liberdade, direitos humanos, e que esse pacote de fabricação europeia tivesse se imposto ao mundo inteiro. E, portanto, derivava-se, supunha-se, o maior tempo de paz. O que que aconteceu é exatamente o que os analistas discutem, e divergem na interpretação, de por que que essa ordem, de repente, deu uma cambalhota e como que esburou. mas antes de discutir as interpretações, eu indico apenas, confirmando, aliás, o título sugerido por vocês para essa conversa, alguns sinais que se magnificaram, se aceleraram, se intensificaram, sobretudo depois de 2015, já veremos por que que depois de 2015, em 2015, 2020, é como se fosse em muito pouco tempo de repente tudo começou a ruir, tudo começou a cair. Parece, à primeira vista. E na maioria das análises dos autores é como se assim fosse. É muito recente o fenômeno. Mas há os sinais que se agravaram, sobretudo à sombra da pandemia do coronavírus neste ano de 2020, são muito visíveis. Todo mundo não só olhando, vendo como preocupado. Eu só indicaria muito rapidamente para ver do que a gente está falando. No plano internacional, nós não estamos falando do plano nacional, estamos falando do plano internacional. Eu diria que o primeiro sinal, a primeira marca dessa crise que preocupa hoje os analistas é, e isso realmente se acentuou no período da pandemia, a despeito que seja muito difícil estabelecer a relação de causa e efeito entre a pandemia e um aumento vertiginoso da agressividade militar das grandes potências e de todos os países praticamente com alguma capacidade militar ao redor do mundo. Em particular, e é isso que o preocupa mais de tudo, a agressividade dos Estados Unidos, da China, da Rússia, não é? E algumas potências intermediárias. Está certo? Hoje já é já é mais ou menos comum o comentário sobre isso nos países, as notícias se acumulam a cada dia com as movimentações militares, independente das eleições e independente da crise interna que a sociedade americana está vivendo, não é de tipo racial, social, blá blá blá, a verdade é que o aparato militar americano funciona autonomamente e tem avançado posições em todos os oceanos do mundo, em todos os territórios, e não é uma exclusividade americana, porque os chineses também, depois da epidemia ou durante a epidemia, nesses meses recentes, avançaram pesadamente do ponto de vista do seu posicionamento geopolítico na Ásia, a Rússia também fez o mesmo em vários pontos, no Ártico, na Europa Central e na Ásia Central e tal, não é? E, portanto, isso é um fato, isso é um fato. Esse fato faz com que muita gente falhe na possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial, outras pessoas falam em Guerra Fria, eu acho que todas essas coisas são extremamente discutíveis. A agressividade, o expansionismo, a, digamos, uma linguagem predominantemente militar é um fato. É um fato. Está certo? Segunda questão que eu acho decisiva, que caracteriza esse panorama caótico, que deixa as pessoas desorientadas e com uma sensação que o relógio acelerou muito e perdeu o rumo, a bússola, o mundo, é o que eu chamaria de fragmentação ética do sistema mundial. Isso é exatamente o oposto que se pensou em 1990, depois do fim da Guerra Fria, a ideia, a utopia, o sonho de que o mundo finalmente, tal como tinha sonhado Kant, no século XVIII, tivesse assumido, universalizado, um sistema de valores produzidos pelos europeus, mas, de qualquer maneira, aceitos e reconhecidos pela humanidade. Na verdade, 30 anos depois, o quadro hoje é de fragmentação ética. Isso é, não há um sistema único de valores, há um desrespeito, digamos assim, cada um se comporta segundo a sua cultura, os seus valores, os seus interesses, as suas necessidades naquele momento. E eu diria que esse processo entrou em velocidade altíssima exatamente quando os Estados Unidos, que eram o líder e tutor desta ordem cosmopolita, liberal, internacional, adotam uma posição idêntica, sobretudo depois da eleição de Donald Trump, passam a defender a posição de que nem mesmo os seus valores são universais, seus valores são melhores, mas não são universais, ninguém está obrigado a aceitá-los, os Estados Unidos não necessariamente conseguirão liderar eticamente o mundo, mas os Estados Unidos estão acima dos outros, enfim, mas não há mais essa pretensão de uma hegemonia ética global. Não, não é. Isso também abre espaço para um esparramo geral do ponto de vista de civilizações, culturas, sistemas éticos, com um esvaziamento óbvio e simultâneo das instituições multilaterais construídas sobre a base da existência de um consenso ético. Não há? Então, não é do período da tensão, isso é importante já registrar, não é do período do Donald Trump, se bem de antes, Donald Trump apenas exasperou a postura, o esvaziamento, ou pelo menos a participação dos Estados Unidos no esvaziamento de instituições multilaterais, começando pelas próprias Nações Unidas, mas tendo claro que quem primeiro passou por cima do Conselho de Segurança não foi Donald Trump, foi em 2003, Bush, na Guerra do Iraque, que foi liderada e realizada pelos Estados Unidos com a Inglaterra, sem o consentimento do Conselho de Segurança, nem muito menos o apoio das demais potências naquele momento. Está certo? Então não é uma exclusividade, não é uma coisa inteiramente, isso já é bom ter claro para quando pensar sobre o futuro, eles não achar que é só tirar o Donald Trump que as coisas vão voltar para trás. Não, não vão voltar, nunca mais voltarão para trás, do meu ponto de vista. Está certo? Mas, de qualquer maneira, certamente, agora se acelerou, inclusive pela postura agressiva da administração Trump com relação à ONU, com relação à Organização Mundial do Comércio, com relação à Organização Mundial da Saúde. Para que falar com o FAO, Unesco, sei lá, isso os Estados Unidos já tinham desembarcado há tempo. Já tinham desembarcado há tempo. Mas o problema é que agora, além de desembarcar dessas instituições de natureza multilateral consensual, os Estados Unidos também começaram a desembarcar ou agredir ou a se distanciar de grandes acordos em instituições de natureza militar. Isso, portanto, a posição de distanciamento da administração Trump com relação à OTAN, com relação aos velhos aliados europeus, está certo? Com os acordos de desarmamento que haviam sido assinados com a União Soviética e estão sendo agora denunciados e abandonados em termos de controle balístico e de armamento nuclear. Enfim, é como se estivesse desamarrando tudo, toda a base que era ou consensual ou havia sido imposta pela potência vitoriosa e aceita pelas outras, mas que, de qualquer maneira, amarravam uma institucionalidade global, não apenas política, comercial, diplomática, sanitária, laboral, a OIT, mas também nos pactos e acordos de natureza militar dos Estados Unidos com seu velho e antigo adversário União Soviética, seu atual concorrente à Rússia, mas também com relação aos seus aliados europeus. E, nesse sentido, um outro aspecto decisivo para criar essa grande confusão, esse sentimento de crise, me parece ser, pela importância da Europa, o estilhaçamento, a fragmentação e a fragilização do projeto de construção da União Europeia. Não é só a Europa que perde fôlego e perde centralidade no sistema mundial, compreensível pela pequena dimensão dos seus estados componentes, mas o que é mais complexo é uma utopia que galvanizou, que mobilizou mentes e corações durante toda a segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, e que era uma espécie de marca registrada da tentativa liberal internacionalizante de desarmamento, de pacificação daquele núcleo extremamente bélico do mundo que foi a Europa, essa utopia, de repente, esborou, e se fragiliza crescentemente, e isso é interessante, porque, a partir dos anos 90, depois da grande vitória contra a União Soviética, o projeto da União Europeia e o projeto da OTAN começam a se fragilizar, se fragmentar, se desmontar. É óbvio que, em 2015, a vitória do Brexit, a saída da Inglaterra, do plebiscito, depois a saída da Inglaterra, contribui decisivamente, como também é óbvio que a má vontade e o ataque flagrante dos Estados Unidos de Donald Trump contra o projeto europeu e de desqualificação continuada da Alemanha, da Angela Merkel e da França, mesmo agora, do Macron, entende, aumentam ainda mais a confusão, até porque, queramos ou não, a União Europeia, a Europa, é o núcleo produtor, criador do sistema interestatal capitalista, como também do liberalismo democrático. É como se dissesse, se a potência tutelar desta ordem cosmopolita, liberal, internacionalista, foi os Estados Unidos no século XX, o software desse sistema, quem criou, quem inventou foram os europeus. Então, nesse sentido, a fragilização da União Europeia pesa muito nesse quadro de crise. Agora, com isso também, a desmobilização da Europa, entre outras coisas, do meu ponto de vista, acentua o sentimento que me parece correto, não é? De que o mundo hoje carece inteiramente de lideranças globais, quaisquer, quaisquer. Talvez, e olhe lá, até um tempo atrás, a figura surpreendente desse Papa Francisco fosse uma figura de liderança. Já não é mais, é questionado, é achincalhado, é agredido por tudo que é lá, nas formas mais vice-grosseiras, não é? E, evidentemente, a liderança chinesa e as lideranças asiáticas não têm um fôlego para ser uma liderança global, certo? dos americanos, não é? E, em particular, me parece que depois do retumbante fracasso na condução, no controle da pandemia do coronavírus, os Estados Unidos, e, aliás, além do retumbante fracasso, da postura extremamente egocêntrica dos americanos, vis-à-vis do resto do mundo, fugindo de qualquer responsabilidade, ou qualquer liderança, a tentativa de um combate global e coordenado a pandemia, como que enterrou o último pedaço que sobrava de liderança norte-americana, não é? Mas também os europeus não têm, nesse momento, não tem nenhuma figura que conhece, não é? A Inglaterra é para que falar, não é? Hoje é um simulacro de si mesmo, não é? Uma espécie de apêndicezinho dos Estados Unidos, e, portanto, o mundo não tem, não tem nem, esse que é o, esse que é o, o nó, o core do sentimento de crise, tá certo? Não tem valores comuns, não tem instituições respeitadas por todos e não tem lideranças mundiais que falem ou que digam em algum momento, vão numa direção para cá, uma direção para lá, como foram em vários momentos e com distintas qualificações, por exemplo, as figuras de Churchill, as figuras do Helmut Kohl na Alemanha, na hora em contra todos os ventos e se unifiquemos na Alemanha, enfim, coisas desse tipo, não há, não tem, tá certo? Muito bem. A pandemia 2020 caiu com uma bomba em cima disso, não muda, acelera, e talvez, e talvez, lamentavelmente, sobretudo para aqueles que sonharam que a epidemia poderia gerar uma espécie de uma efervescência solidária na humanidade, tem a impressão que a epidemia piorou todos os, digamos, acelerou, acentuou, aprofundou os piores traços desta crise sobre a qual vocês me pediram que falassem hoje à tarde. Agora, bem, como os analistas explicam esse fenómeno? Porque, mal que bem, pensemos bem, é uma cambalhota, não é? Em 30 anos, o mundo ocidental, para que falar o mundo anglo-saxão, para que falar os Estados Unidos, comemoraram uma vitória sem precedentes, e 30 anos depois discutem essa desintegração, essa verdadeira catástrofe do ponto de vista da ordem liberal internacional concebida e tutelada pelas potências ocidentais, europeias, Estados Unidos, mas, particularmente, depois da Segunda Guerra, e para que falar depois de 91, pelos Estados Unidos. Mas, bem, se a gente olha para os analistas americanos, eu diria que há duas grandes visões, que, aliás, estão em disputa na eleição lá agora. Mas, eu acho que tem uma leitura, uma interpretação dessa crise, vamos chamar assim, de fies global, vamos chamar de viés democrata, eu não vou chamar nem progressista, nem muito menos de esquerda, não, de viés democrata nos Estados Unidos, liberal, liberal, não é nos Estados Unidos, que consideram que, muitos analistas consideram que essa crise e a própria eleição de Donald Trump em 1916, ou 2016, desculpa, que faz parte da crise, segundo esses analistas, é certo, teria a ver, em primeiro lugar, sobretudo, com a frustração das expectativas que eles tiveram e depositaram na utopia da globalização. Não a globalização como um fenômeno financeiro, que, de fato, aconteceu, a globalização como um fenômeno de integração de estruturas e cadeias produtivas, que também aumentou muito, nesse período, nesse período. Mas não, a ideia de que essas transformações econômicas globalitárias por cima das fronteiras nacionais contribuiriam, ou seria a base material daquele sonho pacífico de ordenação, de melhoria dos costumes, para que falar de melhoria na distribuição da riqueza, e falar, vamos lá, não é, por isso, podemos chamar de, hoje já, sem dúvida nenhuma, de utopia da globalização, até porque estão revertendo, mas, de qualquer maneira, era o sonho, quer dizer, havia duas ideias fortes no pensamento liberal internacionalista, que a globalização econômica derrubava fronteiras, integrava nações e diminuía os egoísmos nacionais, e, com isso, desacelerava os instintos bélicos e egoístas das nações, e, ao mesmo tempo, estimulava, e isso é o velho sonho liberal, estimularia, isso já vem lá dos idos do Montesquieu, a ideia de que o livre comércio adocicaria os costumes e estimularia, mais recentemente, o desenvolvimento de instituições democráticas, a construção de classe média liberal e pá, 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 pá. Então, daí dizem os liberais, os democratas, vamos chamar, os progressistas americanos, nós erramos duplamente. Primeiro, de não perceber que uma globalização sem freios, sem freios, vamos chamar assim de teor ultra, ultra liberal, acabaria provocando uma rapidíssima polarização da riqueza, um aumento da desigualdade, na distribuição da riqueza mundial entre as nações e entre as classes sociais, mesmo dentro de países como os Estados Unidos, a Inglaterra, blá, 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 blá. Daí até a explicação, eventualmente, da vitória da direita na Inglaterra, da vitória populista, da vitória que ele chama de populista, da vitória nos Estados Unidos de Donald Trump, da população insatisfeita, castigada pelos efeitos perversos da globalização que os nossos bons sonhadores dos anos 90 não tinham previsto. não tinham previsto. Apesar de que o Paul Polanyi, já no final da Segunda Guerra Mundial, ter advertido aos norte-americanos, escrevendo isso no Canadá, a força dos mercados desregulados foi, ou do que ele chamava os moinhos satâneos, foi grande responsável pela era da catástrofe da Primeira, da Segunda Guerra Mundial e da grande crise de 30. mas se achava naquele então que não aconteceria de novo, que aí nasceu o Estado de Bem-Estar, que haveria regulação, e tal, 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 tal. Pois agora teria de novo, o segundo, o diagnóstico liberal-democrata, houve um erro, eles não perceberam. E o segundo erro que eles cometeram, e nesse sentido eles fazem uma meia-culpa, o segundo erro que eles vão perceber é porque eles acreditaram que através da liberação do comércio, do mercado e da globalização, a própria globalização com uma espécie de um economicismo não marxista geraria, provocaria o avanço da democracia na China, na Rússia, na Ásia, e sim derrubaria todos esses regimes semi-bárbaros, semi-tirânicos, não-ocidentais e não-democráticos, não é? O progresso econômico traria democracia e isso não aconteceu. E a China e a Rússia não se inscreveram na categoria dos Estados chamados por eles de democratas, não é certo? Muito bem, esse é o diagnóstico meia-culpa, meia-culpa, meia-culpa dos liberal-democratas dos anos 90, os social-democratas aqui entre nós, que sonharam com as maravilhas políticas pacificadoras e econômicas da globalização. O segundo diagnóstico muito forte, muito importante nesse momento, porque é menos meia-culpa, pelo contrário, é mais projetivo, é o diagnóstico conservador, ou o diagnóstico da direita conservadora. Nos Estados Unidos e depois repetido em vários lugares por figuras menores dentro da história do sistema mundial, não tem nenhuma relevância. mas dentro dos Estados Unidos sim tem relevância porque aí o diagnóstico é meio parecido no início. Vamos chamar os progressistas conservadores. O diagnóstico conservador é meio parecido com os progressistas no ponto de partida. A globalização fracassou. E a utopia liberal internacionalizante fracassou. Só que aí eles vão mais à frente. Eles vão mais à frente. Toda essa institucionalidade construída em cima da utopia liberal internacionalista fracassou. Então houve um fracasso econômico, houve um fracasso político e qual é o sinal? Qual é o indicador principal desse fracasso? O indicador principal desse fracasso é que a sombra dessas instituições democratizantes e civilizatórias do mundo ocidental a China virou uma mega potência. Em 20 anos não é só 20 mas nesse período muito recente de forma aceleradíssima a China deu um mega salto em termos de potência econômica militar tecnológica informacional espacial tudo o que se quer. Neste período também em menor escala e num outro campo a Rússia se rearmou. Isso é depois de ter sido destroçada e ainda por cima avacalhada durante o período de Boris Yeltsin entende? A Rússia em 20 anos voltou a ser uma mega potência energética e militar de natureza mundial com capacidade militar que os chineses não têm mas eles têm de projeção militar do seu poder a escala global em particular com relação às potências europeias e aos Estados Unidos. Está certo? Então qual é o diagnóstico dos conservadores? O responsável por isso foram os liberais internacionalistas acreditando nessa baboseira de pacifismo de não sei o que de deixar a China entrar na Organização Mundial do Comércio deixar a China entrar na Organização Mundial da Saúde e esses caras foram roubando os nossos segredos e as nossas informações e de repente viraram as potências que nós deixamos eles crescerem e agora estão aí na nossa porta batendo e nos incomodando está certo? E nos ameaçando sobretudo. agora tem uma seja seja na versão progressista seja digamos na versão democrata de mea culpa mea culpa globalização não era a salvação seja no diagnóstico acusatório ex-projeto globalitário internacionalizante liberal de vocês foi um desastre não é certo? Que gera o Donald Trump é interessante que tem três aspectos pelo menos que em geral as pessoas os analistas não não incorporam porque eu diria que são importantes do meu ponto de vista primeiro é porque dificilmente primeiro aspecto é que dificilmente não existe que eu lembre na história do sistema interestatal nenhum outro momento aliás não existe pronto não existe nenhum outro momento da história do sistema interestatal capitalista onde uma única potência tenha conseguido acumular o poder militar tecnológico informacional e econômico financeiro monetário que os Estados Unidos acumularam no momento da vitória em 1991 não há na história do sistema mundial um desequilibrio e uma simetria tão gigantesca de poder como aconteceu em 1991 a China não era nem sombra do que daí a União Soviética virou uma Rússia inteiramente destroçada e a Europa era um conjunto de Estados mais ou menos satisfeitos e desarmados os Estados Unidos detinham a faca o queijo o prato tudo na mão fazem 30 anos atrás e durante quase todo o século século XX vários autores de várias histórias do pensamento internacional levantaram muito antes aliás muito antes muito antes certa forma isso já está no canto a ideia de que você tendo uma potência soberana com capacidade global de imposição do seu poder de projeção do seu poder você teria um mundo mais pacífico esse era o sonho em 1991 os Estados Unidos tinham tudo na mão 30 anos depois acabou-se está destruída essa ordem como é que se explica que isso tem acontecido nessa velocidade tendo os Estados Unidos tamanho poder nas mãos segunda questão que as analistas em geral não falam é que mesmo depois da crise econômica financeira de 2008 2009 que muitos consideram que enfim foi aí o momento da consciência de que a tal da globalização na base do muinho satânico não ia para frente ia gerar problemas crescentes mas mesmo depois dessa crise cujo epicentro foi o sistema imobiliário norte-americano financeiro imobiliário que ele disse americano mas que depois se alastrou pelo mundo inteiro o país a potência que se recuperou de forma no ocidente que se recuperou de forma mais consistente e que teve mais sucesso depois da segunda depois da crise 2008 foram quem? os Estados Unidos os Estados Unidos está certo? a despeito de todo o declínio americano a crise americana a desgraça americana o fim dos Estados Unidos que é bom nesse período de 2010 a 2020 os Estados Unidos aumentaram sua participação no PIB mundial e voltaram dos 22% para os 25% nesse período os Estados Unidos expandiram o seu poder financeiro e monetário dentro do sistema mundial gigantescamente e é isso que depois permitiu que eles transformassem a sua moeda e as suas finanças numa arma de guerra como faz o Donald Trump a cotidiana contra pessoas contra classe contra empresas contra países contra todo mundo usando desse poder amealhado pelos Estados Unidos depois da crise do sistema financeiro globalizado e a crise teve o epicentro nos Estados Unidos os Estados Unidos em 12 anos tem mais ou menos um 90 85, 90% das operações no mundo inteiro são feitas em moeda americana e passam pelo sistema financeiro bancário integrado a partir dos Estados Unidos terceira questão que é realmente uma incógnita interessante importante desafiante para essas interpretações meio autopunitivas a gente errou a gente tinha uma ideia errada de globalização e blá 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 entende a terceira questão é que os Estados Unidos foram vitoriosos em em 1991 foram vitoriosos depois da crise de 2008 tá certo e no entanto na segunda metade da década da segunda década do século XXI quem destruiu quem atacou quem implodiu o sistema liberal internacional foi quem? os Estados Unidos a potência vitoriosa a potência dominante a potência que tinha a tutela do sistema e de todos esses organismos multilaterais que todos foram montados ou por iniciativa ou com apoio decisivo ou com participação majoritária nos que são financeiros dos Estados Unidos e 20 anos depois tá certo dos Estados Unidos terem ganho e terem tudo nas mãos eles pegam e eles mesmo destroem já veremos falarei em algum minuto por isso em algum momento cunhei a expressão que até o título do livro meu que está no prélogo se chama Síndrome de Babel pra referir-se a esse fenômeno a esse fenômeno como se Deus o grande Deus vikingo fazer uma homenagem a figura que lá está se voltasse contra a sua própria criação e a destruísse e a destruísse como explicar isso? eu acho que já o tempo vamos tentar apressar como explicar isso? eu proponho eu proporia e vou ser muito rápido já escrevi sobre isso uma hipótese propõe um trabalho uma hipótese um pouco diferente em primeiro lugar ela tem uma perspectiva mais ampla sobre os 30 anos e não apenas esse período final em segundo lugar ela foca mais em cima da competição interestatal do que nas questões econômicas do liberalismo globalização e blá 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 que descarte nem desconheça não são extremamente importantes tá certo? e começa digamos assim e acompanha sobretudo acompanha o comportamento a estratégia de quem? exatamente da potência vitoriosa porque esse é o segredo esse é o mistério como é que esse grande ganhador jogou fora a sua vitória? como é que esse grande ganhador permitiu que surgissem outros jogadores no jogo com capacidade de derrotá-lo? e não é possível aceitar a tese de que houve um erro de cálculo matéria de poder é muito difícil esse negócio tá certo? houve um vácuo houve uma desatenção dos americanos que não prestaram a devida atenção aos chineses tá? deixaram as portas abertas deixaram eles roubar a tecnologia e depois eles vêm e se jogam contra nós e blá 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 foi bem quando a gente relê a história desses 30 anos a forma em que eu sucintissimamente sugerirei ao nosso debate eu diria que tudo começa por uma releitura acuciosa uma espécie de anatomia não é? pós-mortem tá certo? do que foi o ano o período o anos miráveis de 1989 90 e 91 isso é desde que se abriram os portões de Berlim até o momento em que se destruiu Bagdá ou Iraque melhor foi Bagdá nesse caso tá certo? a guerra do povo e aí eu chamaria atenção porque tem que ser muito rápido vou apenas chamar atenção de alguns aspectos que apontam para uma trajetória que atravessa esses 30 anos e de alguma forma culmina neste fenômeno do Deus que destrói a torre de Babel que ele mesmo construiu no caso no caso não é bem o caso do Miro na torre lá tá certo? então eu acho que a primeira coisa que se deve observar é que logo que termina a Guerra Fria tá certo? em primeiro lugar não houve nenhum acordo de paz com a potência derrotada União Soviética não houve nenhum estabelecimento de regras de convivência ou de destruição e o que foi feito em termos de destruição foi na prática não foi com acordo que é a destruição do território do antigo Império Russo e blá 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 tá certo? e tampouco houve tampouco houve nenhum acordo entre as potências vitoriosas ao contrário da Segunda Guerra de jeito nenhum não há? e quando essas potências começaram a cogitar da hipótese de discutir como organizaremos o mundo agora depois da nossa vitória os americanos digamos assim colocaram sobre a mesa de forma bastante rude não precisamos discutir porque as regras quem definirá sou eu e isso aconteceu na famosa Guerra do Golf que em princípio tinha a ver com Saddam Hussein o Iraque o Kuwait a invasão a soberania o petróleo sim tinha algo tinha a ver com tudo isso aí tá certo? mas essa guerra teve uma dimensão que foi muito além de tudo isso aí do meu ponto de vista tá certo? em algum momento lá naquela época escrevi um artigo que eu chamava a Guerra do Golf uma Guerra Ética no sentido exatamente isso que era uma guerra instituidora da nova ética da nova ordem tá certo? isso é mais ou menos como as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima e Nagasaki foi digamos a base material em última instância sobre a qual se definiram as regras em São Francisco e Alta Bretton Woods entende? quer dizer antes da gente acertar essas coisas ou digamos confirmando as regras que nós estamos impondo em certos casos foi depois tá certo? a bomba de Hiroshima e Nagasaki definiu quem manda e quem decide o que é bem e o que é o mal e nesse sentido que é uma guerra ética igual a de 91 quando os Estados Unidos apresentaram sua nova forma de guerra vamos dizer assim teleguiada de fazer guerra sua nova forma de fazer guerra teleguiada à distância com pouca quantidade de mortos do lado de cá e uma violenta quantidade de destruição do lado de lá e todos nós aliás na época quem estava aí pôde assistir pela televisão até inclusive era uma novidade a destruição tá certo? e isso foi uma espécie assim de um disclosure como se os Estados Unidos apresentassem aos demais estados esse aqui é o armamento essas são as novas condições essas são quem define agora o bem e o mal quem arbitra e quem aplica sou eu acabou tá certo? então a nova ordem esta chamada de liberal globalitária e tal na verdade de fato nasceu de uma guerra nasceu de uma destruição de uma guerra que matou 150 mil iraquianos e não morreram mais do que 100, 150 norte-americanos absolutamente era o retrato era o retrato do mundo que estava sendo proposto em termos de assimetria e naquele momento tá certo? Bush já tinha encomendado ao grupo a um grupo a força-tarefa comandada pelo Dick Shannon que depois veio a ser vice-presidente do seu filho tá certo? um projeto para o que? o século 21 o século americano como impedir que surjam outros concorrentes como manter essa condição de unipolaridade logo em seguida naquele momento as pessoas estavam tão eufóricas com a vitória do mercado da democracia que acreditaram que era pacífica poucos se perguntaram poucos questionaram para onde apontava um sistema de poder unipolar onde uma potência tinha tamanha quantidade e capacidade a destruição militar na mão de uma só potência e o perigo que isso representava do ponto de vista de um desequilíbrio na direção de uma postura arrogante e no limite fascista isso não se falou todos olhavam que era para o lado adocicado do senhor Fukuyama depois veio Bill Clinton e muitos pensaram ah bom foi-se o Bush do petróleo do Texas do Chenney do pessoal grosso primeiro não e agora chegou o liberal democrata do leste com formação universitária e esse virou um pouco o retrato da nova era pacífica humanitária nesse período os Estados Unidos fizeram cerca de 20 intervenções humanitárias militares não agora o que não se fala desse período em geral é que depois da guerra do golpe e até a guerra do Kosovo no final da década os Estados Unidos fizeram segundo estimativas do Passevich 48 intervenções militares 48 intervenções militares muito mais do que toda a guerra fria na chamada guerra pacífica na década desculpa pacífica humanitária globalista democrática que aliás muitos dos nossos locais aqui festejaram mas não se olhava para esse lado nunca se olha para esse lado mas eles agradaram não é está certo isso é houve quase que uma intervenção contínua militar mais do que isso mais do que isso está certo nesse período da década de 90 e logo depois da desmontagem do do pacto de Varsovia as forças da OTAN incentivadas pelos Estados Unidos avançaram imediatamente em 1991 92 93 não é apoiando a desintegração do território do antigo não vou falar da União Soviética do antigo Império Russo está certo e daí nasce Letônia Estônia Lituânia metem a mão e desintegra Ucrânia Belo Rússia os Balcãs e vai até o Paquistão os Estados Unidos nesse período em que alguns membros da nossa elite intelectual festejavam as maravilhas da globalização eles só aproveitaram enquanto o pessoal dormia para ocupar militarmente exatamente o que? cercando cercando o adversário que tinha acabado de ser destruído mas que eles não ocuparam nem desmilitarizaram mas cercaram imediatamente voltando a separar segundo as velhas teses da geopolítica do Mackinder e do Spigman voltando a separar a Rússia da Alemanha e separar a Rússia da China isso é já estava perfeitamente claro na década de 90 na década da paz e dos direitos humanitários já estava em curso um projeto de construção de uma espécie de um império militar global que seria responsável pela paz no novo século americano assim era chamado pelo Cheney pelo Bush como era chamado pela Madeleine o mundo necessita de nós e nós ajudaremos a construir esse mundo por isso que eu diria apressando que quando chega a hora da guerra ao terrorismo no início do século XXI entende apenas os atentados trazem de volta o projeto do Cheney aliás o Cheney já era o vice-presidente ele sempre trouxe o volta e tirou da gaveta o projeto que ele tinha feito e liderado em 1990 1989 90 para o Bush pai e aí com o Bush filho ele como vice-presidente leva à frente o seu projeto entende só que agora com a utilização da bandeira da guerra global ao terrorismo que gozava da simpatia ou do apoio universal agora o que também não se prestava atenção ou se se prestava não importa nesse momento é o que eu quero destacar é que essa guerra universal ao terrorismo ela levava embutida entende uma ideia de um inimigo ubico e universal e escondido e portanto era um inimigo digamos assim que estava por cima das fronteiras nacionais e quem identificava o inimigo era os Estados Unidos quem dizia quando atacava era os Estados Unidos e isso poderia ocorrer em qualquer território nacional era um projeto e uma guerra inteiramente imperial e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo e esse é o conflito interno da guerra ao terrorismo era uma guerra contra Estados Nacionais porque na verdade a guerra foi feita contra o Afeganistão contra o Iraque e depois sucessivamente seis ou sete Estados daquilo que os Estados Unidos resolveu chamar de Grande Médio Oriente que era o território que eles iriam finalmente civilizar depois de mil e trezentos anos de dominação islâmica não então e que foi um retumbante fracasso dos Estados Unidos e seu processo esse de qualquer maneira o que queria chamar a atenção é que essa guerra ambígua que era que se pretendia universal e imperial e ao mesmo tempo atacava só e basicamente o Oriente Médio seus países e a sua cultura e a sua civilização começam a gerar uma reação está certo dentro do próprio sistema interestatal absolutamente de acordo com as suas regras nos últimos 500 anos isso é começa a nascer a resistência por dentro de que? dos grupos terroristas que grupos terroristas vai nascer dos grupos societários das ONGs não, não, não começa a nascer pelos Estados Nacionais começa a nascer aonde? começa a nascer na Rússia na China é certo? quer dizer a própria expansão sem fronteiras sem limites e compulsiva norte-americana depois da sua vitória quer dizer não ocorre aquilo que em algum momento já não me lembro mais se foi o Morgental ou foi o Ramon Doron sonhou com a hipótese de potências que ficassem satisfeitas com o status quo porque já ganharam e portanto seria muito difícil explicar porque que uma potência que já ganhou é uma hiperpotência global quer se expandir mais quer sempre se expandir mais como é que se explica isso? e é essa expansão e não é o favor de ter aberto umas instituições umas regrinhas no MC é essa expansão que provoca inevitavelmente uma reação defensiva das potências que puderam fazê-lo naquele momento e que também não vamos ter como explicar aqui porque vão ser sempre as mesmas e isso vai acontecer e eu já escrevi sobre isso por isso vou passar rapidamente eu acho que isso acontece em dois, três planos fundamentais primeiro no plano militar na guerra da Geórgia em 2008 quando a Rússia diz um basta mesmo ainda muito inferiorizada mas diz não OTAN na Geórgia não expansão da OTAN não tá lento? certo? e no momento exato em que a condolência Rice estava na Geórgia já tutelando e patrocinando a entrada da Geórgia na OTAN a Rússia intervém bloqueia e vence de surpresa uma micro-guerra que passaria inteiramente desapercebida da humanidade no século XXI se não for pelo fato do meu ponto de vista que foi ali que pela primeira vez depois de 1990 que apareceu uma potência disse não aos Estados Unidos não à OTAN 2008 e talvez até tenha conseguido em parte o seu não pela crise econômica que pegou os Estados Unidos por trás essa mesma posição russa vai aparecer de novo em 2015 na guerra da Síria quando a Rússia então avança muito mais e deu um salto em termos de tecnologia e organização militar nesse período que surpreendeu os Estados Unidos e surpreendeu todas as potências ocidentais pela rapidez com que a Rússia desembarcou na Síria assumiu a guerra contra o Estado Islâmico e finalmente ganhou coisa que até então a imensa coalizão de 30 países liderados pelos Estados Unidos não tinha conseguido ganhar até porque tinham posições ambíguas e contraditórias que não cabia que analisar esse pra mim do meu ponto de vista é um momento crucial pra entender a implosão da famosa ordem liberal por parte dos próprios Estados Unidos por quê? porque é o momento em que aparece uma outra potência dentro do próprio sistema europeu não é China não são confucianos não são mudistas não são nem persas são não pelo contrário ocidental ortodoxo ocidental não digamos do mundo europeu cristão ortodoxos e ainda sob um governo conservador certo? e que portanto entra numa guerra contra um inimigo comum em nome dos mesmos valores arbitra os valores e aplica a punição coisa que os Estados Unidos não com eficiência coisa que os Estados Unidos não estão conseguindo fazer e com isso nasce dentro do sistema mundial depois de 1990 pela primeira vez uma potência digamos considerada sempre o cisne negro do sistema que são os russos e que se propõe não é? eu participo dos mesmos valores eu também estou fazendo a cruzada anti-islâmica anti-estado islâmico na Síria mas quem arbitra sou eu quem define a estratégia sou eu e quem pune sou eu e portanto agora tem duas cabeças dentro desse mesmo sistema ético não são apenas os famosos Europa Ocidentais e os Estados Unidos e sobretudo os anglo-saxões não são os russos e os Estados Unidos e os dois arbitram dentro do mesmo esquema atenção não é guerra fria é dentro do mesmo esquema de valores igualmente no caso governos conservadores está certo e igualmente contra o Islã o Estado Islã está certo em defesa um do governo do Osas e o outro essa história é conhecida esse eu acho que é um momento crucial é 2015 está certo eu acho que aí muito rapidamente há que ter claro que obviamente nesse mesmo período de 2013 para frente no campo não propriamente militar também mas não propriamente militar a China avançou no campo econômico e no campo tecnológico e sobretudo no campo informacional de uma maneira aceleradíssima e portanto também chegou nos calcanhares americanos está certo e os Estados Unidos chegaram a ser derrotados na Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas pelo chinês a moção americana foi derrotada está certo então não é que os orientais usaram perversamente as instituições abertas liberais e boazinhas ocidentais para depois descer um pau nos ocidentais não, não eles fizeram o jogo das potências ocidentais que sempre foi das potências ocidentais não é por acaso que Donald Trump denuncia a Huawei e o G5 porque tem possibilidades de espionagem é evidente que tem e os americanos sabem porque sempre fizeram o problema não é fazer ou não fazer é quem monopoliza e os americanos não estavam habituados em dividir o monopólio nem ético nem informacional do sistema e atenção que é nesse ponto que eles foram atingidos muito antes de serem atingidos que não foram não foram no campo militar e no campo monetário financeiro os Estados Unidos seguem sendo disparados na frente a maior potência militar do mundo e disparados a maior potência monetária financeira do mundo russos e chineses entraram reagiram a expansão imperial dos Estados Unidos e responderam quebrando o monopólio americano no campo ético e quebrando o monopólio americano no campo informacional e isso explica do meu ponto de vista não explica como causa única isso não existe no campo internacional isso é uma bobagem isso compõe um elemento essencial para entender aquilo que se atribui a Donald Trump mas que é uma postura de parte da elite e do establishment militar americano que foi esse saltar fora é isso que chama síndrome de Babel é Deus que destrói a torre que no caso ele mesmo construiu mas que os outros estão subindo pela escada e chegando no meu calcanhar pelos meus valores na minha torre na minha escada é diferente da proposta da guerra fria onde você tinha algo que você poderia dizer apesar de que também fosse os valores comunistas fossem europeus mas de qualquer maneira você diz que é uma outra forma de organização da sociedade da liberdade dos indivíduos da política que está disputando o mundo democrático ocidental não 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 neste caso são duas potências entende que defende os interesses nacionais com todos os demais do sistema Westphalia está certo que trabalham nas mesmas regras com os mesmos instrumentos e apenas quebraram o monopólio e aí Estados Unidos faz um movimento natural e perfeitamente compreensível deste ponto de vista desta hipótese que estou sugerindo que é eu me desfaço desse sistema eu destruo a torre no caso foi destruída por um cidadão excêntrico enfim um gambler um jogador enfim não interessa qualificar apenas para dizer claro que isso não tem a ver com o indivíduo não há volta atrás seja porque eu considero que as instituições não eram tão boas quanto eu queria seja porque eu disse que as instituições deixaram os outros me roubarem o meu segredo é provável que eles tenham roubado o seu segredo mas não é um segredo de um outro sistema e esse é por isso que o desafio é inteiramente novo é porque eles estão roubando o segredo desse sistema o mesmo sistema criado e tutelado pelos anglo-saxões e pelos europeus eles não estão contra eles não estão fugindo do sistema eles estão defendendo as regras desse sistema e estão ganhando dentro das regras desse sistema e esse é o desafio para pensar para frente eu poderia até sugerir algumas hipóteses sei lá o que mas não vou sugerir porque eu sei que passei longe o horário e eu preciso terminar eu agradeço a vocês professor Scher muitíssimo obrigado por esse panorama abrangente essas análises extremamente ricas provocativa e desafiadora então eu queria pedir para os professores professora Clarice primeiro se teria algum comentário alguma questão para colocar e depois o professor Luiz Clarice o microfone o microfone está fechado boa tarde a todas e todos um abraço Alexandre Luiz um abraço querido Fiore te ouvir é sempre um prazer incrível uma experiência então por conta disso eu vou se você me permite eu vou me privar de fazer grandes comentários e vou te fazer perguntas teria vários tem vários assuntos que são muito que você levantou na sua apresentação e vem falando né publicamente em várias ocasiões vários assuntos muito interessantes mas eu vou dado tudo que você falou pegando um gancho com o que você falou eu vou te perguntar um pouco sobre um assunto que está muito muito atual e muito falado que é a questão da disputa China e Estados Unidos né você tem falado muito Fiore que essa disputa e tem insistido muito nesse ponto que essa disputa não pode mais não pode ser pensada nos mesmos termos que a última disputa hegemônica Inglaterra e Estados Unidos ou em qualquer padrão anterior de disputa hegemônica porque tem uma complexidade envolve uma complexidade muito diferente muito maior e elementos muito diferentes da disputa anterior e você inclusive no sentido de que é uma disputa que envolve elementos civilizacionais você chega a falar na ideia de que que está em jogo agora são massas civilizatórias asiáticas que estão tentando entrar para esse jogo e estão disputando com as potências que criaram esse essa criaram essa máquina esse software como você falou né que é essa maneira muito peculiar de conseguir financiar muito bem e de forma muito exitosa as guerras né que é através da invenção do capitalismo bom isso é o que eu tenho ouvido a maneira que eu tenho lido as coisas que você tem falado e aí eu queria te perguntar nesse sentido que se você quiser comentar ou responder ou falar abertamente sobre esse tema que eu acho que é um tema quente né dois assuntos primeiro um assunto mais que eu acho que é mais é bastante discutido se você acha que nessa disputa qual é a diferença que faz o regime político né o fato da é claro que a gente sabe que você também fala sempre isso a mudança de democratas para republicanos o que diz respeito a política externa não muda grandes não faz grandes diferenças mas o fato de você ter um regime democrático nos Estados Unidos isso cria altera né o coloca em jogo o coloca de novas uma mudança nos termos dessa disputa hegemônica poderia alguma coisa que poderia favorecer a China no sentido de que ela não tem que lidar com as demandas né que uma democracia gera ou tem uma certa continuidade na política né maior do que a troca né o ciclo partidário gera para os Estados Unidos etc então eu queria se você quisesse comentar isso e a outra coisa que dado como você tem dito né que se trata de uma disputa uma nova uma forma essa disputa tem características novas né e embora a China tenha e os países asiáticos em geral eles estejam incorporando esse software de que você tanto fala né que é essa maneira peculiar da ligação entre a acumulação de poder e a acumulação de riqueza né e portanto que fornece a Europa forneceu a Europa e os Estados Unidos uma capacidade imensa de financiar as suas guerras né através do capitalismo se você acha que o fato dessa disputa ser diferente isso pode gerar alterações né no sentido das guerras e da acumulação de riqueza ou seja se você acha que o fato dessa disputa ter um caráter novo pode gerar algum tipo de consequência tanto para a maneira que essas potências lutam né fazem guerra quanto para a maneira que essas pessoas acumulam excedente que essas potências acumulam excedente especialmente no sentido que você falou né de que o capitalismo dessa maneira ela é ele é particularmente funesto no que diz respeito à concentração de renda quer dizer será que essa nova forma de disputa pode trazer alguma alteração nesse aspecto especialmente considerando que se tratam de massas civilizatórias né asiáticas assim bilhões uma grande parte da população mundial está lá então foram essas coisas que eu pensei para trazer para você falar para você repercutir se você tiver puder tá vamos pegar juntar com alguma consideração do Luiz também para o Fiori de repente eventualmente fazer uma resposta em bloco pode ser Luiz vou tentar ser bem sucinto aqui queria antes de mais nada dar uma boa tarde quase boa noite a todos e todas uma enorme satisfação poder estar participando aqui desse debate agradeço especialmente a coordenação do centro de estudos avançados também queria agradecer aí o suporte todo dado pelo Francisco né sempre muito gentil aqui no trato e na organização saúdo aí Alexandre Clarice e Fiore nesse debate né e para mim é uma satisfação enorme poder estar debatendo aqui com vocês sobretudo com o Fiore de quem fui aluno né e para o aluno é sempre um grande orgulho escutar o seu professor falando e falando coisas tão interessantes e tão instigantes né eu quando comecei a estudar no programa de economia política internacional da UFRJ a gente desde o início você começa a perceber como que se constituiu aquelas ideias que ali embasam o programa e sobretudo elas giram em torno de um daqueles artigos publicados pela Marília Conceição Tavares que é considerado um artigo seminal e que antecipa muitas questões mais importantes já feito sobre uma ótica sobre uma lupa de toda essa teoria que depois vai ser aperfeiçoada vai ser complementada e desenvolvida pelos participantes desse grupo de pesquisa né que é o artigo da retomada da hegemonia americana já apontando para os aspectos fundamentais do sistema internacional ou seja analisar o sistema internacional muito para além das análises simplesmente puras né ou que analisasse somente aspectos encapsulados como só a economia como só a política mas sim fazendo essa junção desses elementos interdisciplinares e aí claro pela análise dessa dualidade bem citada pelo Fiore a parte militar e o eixo monetário financeiro à época em 1984 quando o artigo foi publicado a maneira da Conceição Tavares crava ao contrário da esmagadora maioria do debate sobre a transição hegemônica à época que os Estados Unidos estariam numa retomada da sua hegemonia e não no seu ocaso como cravava a maioria depois desse desse artigo livros importantes vem a seu reboque sobretudo os livros da coleção Zero à Esquerda da editora Vozes os três livros vermelhos que são importantes nesse debate e eles acrescentam um elemento importante que é a crítica ao neoliberalismo sobre variadas facetas ou seja o entusiasmo à época da década de 90 início dos anos 2000 com a globalização financeira não era compartilhado por esses autores que muitas vezes acabaram em alguma medida com o próprio Fiore escanteados nas rodas sociais nos grandes debates o Fiore até se notabilizou por ser um grande crítico do neoliberalismo na Folha de São Paulo e em outros veículos pontuando os aspectos estruturais que estavam ali envoltos nessa bruma nessas brumas da aparência de uma vitória de um entusiasmo neoliberal que viria para ficar em 2008 veio o livro O Mito do Colapso do Poder Americano composto por artigos de três autores dentre eles o Fiore mas são artigos que já sinalizam para o mundo que vai se gerindo já em meio a realidade da globalização passada a euforia já se sentia como as ilusões foram ficando pelo caminho já se sentia qual era a crueza qual era a realidade das relações internações daquele momento tanto que os artigos tem como enfoque não só o poder hegemônico como também Rússia e China e aí claro hoje em dia o que se fala mais é sobre a transição esse debate sobre a transição hegemônica novamente claro que a China e o contexto internacional dão novos coloridos a essa tônica a tônica de outrora daquele debate da década de 80 girava em torno de Japão e Alemanha o que se percebeu que eles eram apenas sócios menores e não grandes concorrentes a ponto de colocar em risco o sistema funcionavam muito na dinâmica de colaboração e conflito colaboração e competição o que em alguma medida faz com que esse sistema se expanda ainda mais e aí sempre me veio a cabeça me ficou muito muito presente nas análises que eu vou fazendo e no pensamento que a gente vai desenvolvendo esse destaque que o Fiore dá ao poder hegemônico e esse destaque que ele dá ao poder hegemônico sobretudo no trato com o sistema internacional e com as instituições internacionais isso para mim é muito caro eu sou professor de organizações internacionais pesquiso e produzo nessa área e é interessante ver que esse foi um tema que acabou aparecendo na ordem do dia com as relações de Trump com a OMS por exemplo mas não só a relação dos Estados Unidos com as organizações internacionais são relações dignas de uma análise mais detida desde o Iraque 2003 por exemplo mais recentes até o corte de financiamento em algumas organizações internacionais como a Unesco e até a situação atual com a OMS corte de financiamento e eventual retirada eventual saída me interessou muito esse livro que o Fiore comentou que está no prelo Síndrome de Babel tocando essa relação do poder hegemônico com a institucionalidade até porque me vem sempre à cabeça a compreensão daqueles defensores do progresso aquelas pessoas que estão à esquerda do espectro político estão tentando construir um mundo melhor muitas vezes acabam caindo em armadilhas na defesa de instituições internacionais na defesa de uma ordem liberal posta no pós-45 e que se aperfeiçoou após a década de 90 essa trama essa relação com as instituições ela vale também até para o cenário interno a partir do momento em que as eleições nacionais são polarizadas entre aquele que está contra tudo que está aí e a esquerda que acaba tentando defender a ordem tentando defender a democracia essa ordem que nos leva à miséria que nos leva à desigualdade e à injustiça que está hoje não só no plano nacional mas também no plano internacional ou seja é essa ordem também que legitima absurdos desigualdades hostilidades e guerras então nessa linha eu acho que seria interessante ouvir o Flore falar um pouco sobre essa relação do poder hegemônico com a institucionalidade levando em conta claro junto com a pergunta da Clarice como que a China vai se projetando sabendo jogar o jogo do sistema interestatal também dentro das instituições internacionais e por isso ela vai se destacando vai se acotovelando aí nesse condomínio das grandes potências mundiais ok Fiori só um minutinho que está meio escuro bom tá aberto tá aberto meu tá aberto tá aberto então tá tento não responder mas comentar os comentários da Clarice e do Luiz primeira a questão é da Clarice trouxe a baila isso que seria é uma hipótese é uma disputa e mais do que uma disputa seria uma transição hegemônica que no médio ou longo prazo transferiria dos Estados Unidos para a China parece seria no caso no momento não é uma espécie de liderança ou supremacia como poder global mundial e que isso pudesse ser uma reprodução ou tivesse algo em comum com a transição que transferiu o poder quase global do império britânico para o poder global militar e monetário financeiro dos Estados Unidos não é é eu acho que você mesmo já já disse tem 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 há diferenças notórias entre os dois casos não é em primeiro lugar essa ideia da transição hegemônica não é que autores menos ligados às tradições do pensamento internacional norte-americano e mais do pensamento valerstaniano arreguiano sei lá mais ou menos marxistas ou de filiação origem ou simpatia marxista e tal às vezes tendeu a simplificar um pouco essa história e generalizar um processo que seria desde o início do sistema interestatal então sei lá Portugal passou para a Espanha a Espanha passa para a Holanda a Holanda passa para a França para a Inglaterra a Inglaterra passa para os Estados Unidos não é a Riga inclusive Giovanni Riga inclusive o sociólogo italiano economista que depois trabalhou muitos anos nos Estados Unidos a ideia de que isso fosse como sucessões que tivessem a ver também com mutações no campo tecnológico então é uma coisa meio chumpeteriana meio marxista meio valersteiniana e tal bom sei lá esses esquemas são sempre extremamente tentadores porque facilitam ajudam organizam tudo botam tudo no mesmo pacote o problema é que a história escapa sempre e a dificuldade para quem quer realmente entender as coisas como são ou pior ainda tentar se inserir na história para tentar fazer algo mudar é importante saber mais bem as diferenças do que as semelhanças às vezes as semelhanças são importantes mas tem que chamar as diferenças e eu acho que esse é o ponto que Clarice estava me pedindo que eu voltasse a ele no sentido de que de fato vamos dizer assim se houvesse vou fazer uma comparação sem entrar em maiores detalhes se houvesse algumas similitudes no caso da transição da Inglaterra para a supremacia norte-americana há um envolvimento de outros atores que participaram dessa transição incluindo aquele país que é por muitos considerados como o grande desafiante o grande challenger da supremacia britânica que teria sido a Alemanha Frederico Guilherme está certo? Alemanha unificada depois de 1870 71 mas na verdade o grande challenge digamos assim quem cresce economicamente de forma acentuadíssima do ponto de vista industrial do ponto de vista de PIB blá 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 no período entre 1870 80 e 1910 20 da primeira guerra mundial são os Estados Unidos muito mais do que a Alemanha muito mais do que a Alemanha então nesse sentido é como se os Estados Unidos fossem o desafiante mas os Estados Unidos foram colônia americana os Estados Unidos tinham acabado de se repetizar da Inglaterra de certa forma os Estados Unidos foi uma uma prolongação puritana da 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 Grã-Bretanha da Inglaterra primeiro depois da Grã-Bretanha não é e portanto também é um país que sempre gostou de condições depois sobretudo depois da guerra de 1815 gostou de condições super especiais junto à Inglaterra vamos dizer assim essa 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 condição de Anfangatê dos Estados Unidos permitiu que eles estivessem na Ásia já em 1840 eles não tinham nem calça curta eles já estavam bombardeando o norte da África e chegando a Ásia e pressionando o Japão na década de 40 não é com que com que com que cacife tá certo nos Estados Unidos é todo mundo atribui a doutrina Monroe ao presidente americano em 1822 e esquecem ou às vezes não sabem que essa doutrina ou essa estratégia foi proposta pela Inglaterra aos Estados Unidos a Inglaterra estava interessada em bloquear a passagem da Rússia e das potências tradicionais conservadoras europeias querendo recuperar a sua posição na América Latina Espanha Portugal e os russos a Santa Aliança por trás era contra esse pessoal e a sombra do Congresso de Viena de 1815 que o primeiro-ministro o Ministro de Relações Exteriores Inglês propõe ao Monroe essa aliança para preservar o hemisfério ocidental na mão dos anglo-saxônicos os americanos rejeitam a proposta dos ingleses e Monroe vai ao Congresso e anuncia a sua a sua a sua ideia a sua proposta de preservar o ocidente da invasão europeia os ingleses trataram o Monroe como se fosse uma butade de uma pessoa meio inexperiente e na verdade patrocinaram protegeram a coisa americana durante todo o século XIX quem implementou a doutrina Monroe na América Latina foi a Inglaterra os Estados Unidos não tinham cacife para isso mal e mal na América Central no Caribe e isso a partir de 1880 1890 quando os Estados Unidos começam a agatinhar e montar o seu poder a partir do Caribe e até chegar em 1890 e poucos no caso da Inglaterra quando os Estados Unidos ameaçam a Inglaterra a Inglaterra e a Alemanha ameaçam a Venezuela desculpa quem defende a Venezuela os Estados Unidos aí os Estados Unidos começam a botar um pouquinho a sombra para fora então na verdade os Estados Unidos crescem à sombra da Inglaterra crescem como antiga colônia protetorada puritano da Inglaterra não é até o momento em que sobrepassam a Inglaterra ao apoiá-la com dificuldade com dificuldade na Primeira Guerra Mundial e depois sobretudo na Segunda tem uma diferença gigantesca com a relação dos Estados Unidos com a China ou com a China com o mundo europeu não esqueçamos que até 1810 20 quando os Estados Unidos estavam em calça curta a China era a maior potência mais rica do mundo quer dizer a China teve uma espécie de um apagão de um século ela está voltando a um lugar que era dela durante mil anos 500 anos pelo menos inteiramente diferente inteiramente diferente quando os Estados Unidos começam a subir ou a reivindicar depois da Guerra Civil uma posição de mais destaque no útero da mãe em Grã-Bretanha a Inglaterra já tinha triplo quatro e pouquenta da população americana às vezes as pessoas têm dificuldade de realizar o que é um país que foi um império durante três mil anos mas que é um país ter um bilhão e trezentos milhões de habitantes os Estados Unidos tem trezentos milhões a Europa inteira tem oitocentos está certo a África inteira dentro de um país sob a éde de um Estado nacional como esse nosso aqui como o do Uruguai tem um bilhão e trezentos milhões de pessoas como é que você administra como é que você mantém a ordem como é que você defende é um problema absolutamente nesse sentido Clarice original não tem precedente está certo quando os Estados Unidos estavam escalando para substituir a mamãe Inglaterra está certo eles em conjunto estavam rachunchando a África e a Ásia colonialmente eles recluíram do apagão de um seco da China e submeteram a Índia a condição de vice-reinato depois da rebelião derrotada de 1858 na China e na Índia que é outro que tem um bilhão e duzentos milhões de habitantes está certo então vamos dizer assim a transferência para os Estados Unidos ocorre ao mesmo tempo em simultâneo com o rachuncho do mundo entre oito ou nove países Europa americano e tinha um quinto um sexto da população da humanidade rachunchando o mundo inteiro mais ou menos parece com Tordesilhas quando a Espanha e Portugal sobre a égide do Papa na cidadezinha de Tordesilhas racharam o mundo em dois metade a sua metade a minha não é boa sem consultar os russos nem os chineses não consultar ninguém a gente rachuncha aqui está certo agora não agora você tem uma um império que virou revestiu como eu já disse várias vezes uma camiseta de Estado Nacional está certo e disse vou jogar esse jogo aderiu ao jogo do Vestfalia e faz esse jogo com um estilo e uma capacidade diferente sem dúvida nenhuma até porque é impossível você entrar nesse jogo com um bilhão e trezentos milhões de pessoas brincando de democracia uruguaia porque nem a americana está se sustentando o próprio Trump já está questionando a democracia americana o voto a eleição essa coisa essa história toda não dá pra tem que ter um pouco sabe sair da coisa puramente formal e ver que você está tratando com massas inteiramente distintas agora por outro lado na medida em que a China adere a ao jogo do Vestfalia está certo evidentemente que tem permanências e tem regras e não dependem apenas dela não depende apenas do conservadorismo pacífico confuciano ou mesmo que combinado com algumas alguns pedaços budistas sei lá o que blá 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 não é que você vai impor um mundo uma nova ordem confuciana não você está entrando num mundo cujo software como você lembrou é europeu você está aceitando as regras deste jogo mas você vai introduzir uma novidade eis aí um escandaloso desafio intelectual pra gente os intelectuais pensaram as pessoas que têm conhecimento de história que têm conhecimento de teorias senão não dá senão vira blá 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 de jornal acusações enfim isso é uma coisa muito primária uma pessoa de você entender como é que esse sistema vai absorver por isso que alguma vez vocês lembraram não ia falar isso mas vocês lembraram que vocês dois foram meus alunos várias vezes falo sempre de uma espécie de quarta grande explosão desse sistema que se move como um universo em permanente expansão o sistema interestatal capitalista movido pela força da acumulação do capital da acumulação do poder e casado eu conheço não é eu já escrevi muito sobre isso não é um conceito nem repetir mas de qualquer maneira por que que sempre falava muito antes desses episódios no final do século passado eu início eu já falava das grandes explosões da quarta grande explosão e a quarta grande explosão não é nada mágico não é nenhuma é uma metáfora baseada na cosmologia mas que certamente tem a ver com uma condensação de energia de massa de gravitação força que compete que copia dentro de um sistema que foi montado por seis, sete, oito países europeus pequeninhos depois botou pra dentro dos Estados Unidos e de repente você bota pra dentro de um supetão em quarenta anos 130 países entre os quais um que tem um milhão e trezentos milhões de pessoas e agora você tem uma Rússia que tem um território descomunal então isso aí evidentemente que anuncia vocês tinham me perguntado numa coisa que vocês mandaram o convite haverá uma nova ordem pós pandemia não sei se é pós pandemia ela já está em construção não é? e é uma ordem que você vai tentar ajustar três elefantes três mega estados imperiais e os três sozinhos se botar a Índia dentro eles controlam um terço da população do mundo e sei lá um quarto do território mundial então é um sistema interestatal obedece a coisa vestuvaliana mas tem características quase eu diria em homenagem ao Brodel geográficas de massa geográfica e demográfica que é um desafio de pensar não adianta querer resolver isso com três quatro fórmulas mágicas não tem é muito difícil de saber com certeza a guerra desaparecerá sei lá mas você por exemplo pode se perguntar você diria neste quadro que está aí se repetisse o século passado se repetisse o que aconteceu nas transições entre os pequenos paizinhos europeus entende que era uma máquina de competição e fazer guerra não haveria possibilidade de você fazer esse trânsito seja lá o que ele for e para onde esteja indo sem uma guerra hegemônica mas ao mesmo tempo quando você pensa a massa que está em jogo agora fica quase impensável uma guerra hegemônica do tipo primeira segunda guerra onde é? o mesmo a guerra dos 30 anos que foi a primeira grande guerra europeia hegemônica muito difícil é muito difícil você dobrar uma massa territorial e humana e tecnológica e econômica como a dos Estados Unidos ou como a China ou como a Hudson nunca foi dobrada certo? então você vai pensando como? como é que você vai construindo a pensação? vai ser construindo de a pouco bom, isso aqui não vai isso aqui não vai então como vai? vai, que vai e vai tá certo? que é o sistema interestatal é que é capitalista é que acumula igual acumula que a pressão sistêmica te empurra numa direção parecida empurra mas que a massa do teu tamanho te resiste a esse empurrar não resiste o que que resulta disso? a pensar pô não tem resposta fácil previsões simples tá bem? então eu não sei eu não sei se te respondo e o Luiz faço não sei se já tá na nossa hora que temos que fechar mas enfim Luiz deixa eu te dizer duas duas eu acho que tem dois aspectos na tua não é bem uma pergunta nem são considerações que você fez eu acho que sim foi bom você lembrar não é? a trajetória de já blá blá 35 anos de pesquisa desde o o famoso artigo seminal da nossa querida amiga Conceição não é? e do e do início da nossa pesquisa internacional em 86 87 que tá na origem desse projeto desse programa dessa pós-graduação que vocês fizeram sei lá e os livros que foram sendo publicados tá acho que você chamou atenção por uma coisa que me parece uma peculiaridade instigante dessa trajetória que nós percorremos que nós seguimos que foi a combinação a partir dos anos 90 da nossa pesquisa no campo internacional era um grupo de gente que vinha da discussão de desenvolvimento e a gente passa por uma discussão de hegemonia crise de hegemonia sei lá blá 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 não é? então essa 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 passagem essa nova discussão essa combinação do problema de desenvolvimento com o problema de hegemonia mundial luta das grandes potências essa combinação é que eu acho que a originalidade dessa nossa pesquisa que você fez referência estou fazendo porque você fez mas eu acho que tem um ponto uma inflexão ali na década de 90 que foi quando alguns de nós entraram de cabeça na disputa vamos chamar publicística ou jornalística com o pensamento neoliberal não é? e a partir inclusive muito da nossa pesquisa que estávamos fazendo na Europa na Ásia nos Estados Unidos a gente não estava chutando ou deduzindo de uma ideologia qualquer a gente estava trabalhando pesquisa de campo e é a partir dessa pesquisa que a gente entra nos anos 90 nessa batalha que você lembrou destacou e tal e é interessante porque outro dia revendo um pouco isso aí por conta de alguma aula não é? eu reencontrei e remontei uma sucessão de três artigos que onde junta coisa internacional com a coisa nacional com a coisa neoliberal com a coisa que naquela época se chamava de consenso de Washington e que são um artigo que escrevi em 2004 chamava-se Os Moedeiros Falsos não é? questionando ou desvelando qual era o projeto neoliberal da coalizão liderada pelo professor Fernando Henrique Cardoso e o professor respondeu esse artigo escrevendo um artigo que chamava-se eu estou lembrado porque por acaso eu vi isso ano passado você não me lembraria ela chamava-se Reforma e Imaginação o artigo que ele publicou na Folha de São Paulo em resposta ao meu artigo sobre os Moedeiros Falsos e aí a Folha de São Paulo me deu uma réplica direito a uma réplica ou tréplica então eu escrevi um que chamou-se em homenagem ao Foucault as palavras e as coisas o artigo e eu estava lembrando e eu estava lendo esse outro dia e estava vendo que a tese central da minha resposta ao Fernando Henrique Cardoso era entende a sua ideia de globalização encobre um projeto de construção de um império é um projeto de poder não é um projeto de liberação de mercados que vai igualizar a riqueza e as reformas enfim na época o professor estava convencido dessas coisas não sei se ainda hoje pensará esses mesmos negócios mas de qualquer forma o importante é porque naquele momento já aparecia mesmo num artigo de jornal na Folha de São Paulo essa combinação isso aqui é um projeto imperial atenção o que se chama de globalização existe nas finanças uma desregulação de mercados mas isso só funciona porque tem uma hierarquia de poder e não ter percebido essa hierarquia de poder que faz com que esses senhores não sei se o professor Cardoso mas que esses senhores que o seguiram hoje batam no peito entende pra dizer a gente não viu entende que a globalização era igualizante era polarizante entende tururu tururu olha só olha só não sei se é pior pior que os outros que não viram que a globalização ia permitir que os chineses roubassem as nossas ideias a nossa tecnologia então eu acho que essa combinação é uma marca dessa pensação e fico contente que você tenha lembrado passo em seguida e encerro a tua pergunta sobre a centralidade da questão do poder hegemônico é exatamente por isso que lembrei até do artigo a palavra das coisas porque a resposta o professor Cardoso era o calcanhar desse assunto professor está numa luta de poder enquanto o senhor está embevecido com reformas liberalizantes achando que isso aí vai provocar o desenvolvimento do Brasil tá certo agora eu te diria Luiz tá certo que talvez não fosse nem a questão propriamente só do poder tá certo eu acho que o ponto ali na virada depois um pouco mais à frente foi uma coisa que até chamei em algum momento o paradoxo do hiperpoder eu acho que esse é o grande salto que muda pelo menos a minha reflexão já no início do século 21 nas primeiras coisas que escrevi no século 21 e num livro que chamou-se o poder americano que eu acho que o primeiro tópico do livro eu chamei o paradoxo do poder do superpoder do hiperpoder e qual era a ideia era exatamente tentar responder essa mesma pergunta que comecei já tarde mas como é que tendo todo esse poder os Estados Unidos jogou esse negócio na lata do lixo e agora quer culpar o chinês tá certo o que que fizeram com o poder que vocês tinham tá certo e eu acho que não houve erro nenhum fizeram o que tinham que fazer expandiram o poder como sempre o poder faz independente do regime dá no mesmo é nesse sentido que dá no mesmo se você é democrata ou republicano nos Estados Unidos em outros sentidos não em vários outros aspectos tem diferença sim e para os países periféricos e alguns em situação lamentavelmente subalterna faz diferença sim faz diferença muita diferença mas para essa questão onde há um consenso dentro da elite a partir de um certo momento da história americana que é a projeção e a manutenção do poder global americano isso não faz diferença parar na tática na forma pela qual você conduz pra cá e pra lá e isso tem importância pro outro país afetado pela tua mudança de tática não é mas o que eu acho que tinha de novidade lá naquele momento era exatamente essa tese essa tese era nova tá certo porque toda a teoria da economia política internacional norte-americana defendia que a potência hegemônica era uma potência estabilizadora e a nossa tese a minha pelo menos a minha tese em 2004 era não isso está errado a potência hegemônica é a principal desestabilizadora do sistema ela desestabiliza o sistema porque ela não pode parar de crescer e foi isso que os Estados Unidos fizeram a partir da crise de 1970 engataram a primeira desenharam um novo projeto imperial derrubaram a União Soviética que seguiram se expandindo permanentemente e aí como acontece nesse sistema geraram inclusive alimentaram e é isso que os deixa tão atônitos e desesperados achando que eles até que engordaram os chineses e é verdade no momento em que incluíram a China dentro do capital financeiro americano na década de 1970 mas isso permitiu os Estados Unidos sair da crise de 1970 e dar um salto e virar hiperimportência esse é o outro lado de uma visão que não é dialética que é entender sim os Estados Unidos contribuíram à expansão chinesa mas a expansão chinesa permitiu os Estados Unidos transformarem na potência única do mundo na década de 90 e derrubar a União Soviética são tem ida e volta nesse jogo e seguirá tendo e é por isso que é muito difícil de imaginar que alguns dos dois lados nesse momento vão se desfazer do outro do ponto de vista econômico e financeiro a China não é União Soviética para você cortar de vá fique lá você com o seu petróleo não, não não é já não é já não é mas enfim com isso eu acho que sim tá eu acho que também com isso te respondo Luiz a tua última questão é se se a China apesar da sua da sua da sua cultura civilização milenar também acabará um pouco prisioneira dessa lógica da lógica expansiva do poder inevitavelmente até porque a China já foi expansiva antes mesmo de entrar no sistema aí tem a ver com poder mas quando combina com capitalismo então aí a explosão é geometricamente maior e portanto a China não tem como parar isso não tem como parar ela pode dar uma conotação ela pode dar um fies ela pode tentar levar mas o sistema vai empurrando ela vai empurrando enfim isso é uma lógica sistêmica não existe estado solitário sozinho não tem enfim não sei se conseguir não é responder eu sei que vocês não fizeram pergunta ou resposta é comentar o comentário digamos assim contra comentar não é o que você falou senhor eu vou fazer um apanhado geral de questões que apareceram aqui no chat acho que várias delas inclusive já foram já foram tratadas mas só para pode ser que tenha algum outro algum outro ponto que você possa incorporar também num comentário final o professor Antônio José Antônio José Alves Júnior nosso colega fez três perguntas pelo menos uma era se a partir do discurso da chapa Biden Harris se é possível deduzir que eles ganhando as eleições americanas haveria uma possibilidade de diminuir o déficit de liderança em temas como ambiental ou nessa própria disputa com a China depois o Antônio também pediu para você fazer mais comentários sobre o Trump que eu acho que você acabou falando mas mencionou a questão do American First e do desprezo pelas instituições multilaterais que inspira também esse tema de direita mundial enfim falou um pouco mais sobre essa questão de como o Trump age contra a globalização se coloca como uma inspiração para a extrema direita no mundo o Rogério Almeida pergunta até onde vai a tentativa da China e Rússia de saírem do padrão dólar e assim diminuírem o padrão financeiro dos Estados Unidos e também até onde é importante para a Rússia e China articular com outros países de alguma relevância no sistema mundial alternativas ao poder americano qual é o papel que desempenham a África e a América Latina são perguntas imensas evidentemente não vai dar para se estender sobre isso mas talvez você possa mencionar alguma coisa a Edna Silva pergunta como você vê a capacidade de reação dos Estados Unidos que tem colocado em marcha uma estratégia de estrangulamento da rede 5G para ação da cooperação de aliados como o Reino Unido Alemanha Austrália e Japão e por fim o Gerardo Cerdas Veiga gostaria de perguntar como que intervém a crise e o desastre climático na trajetória das disputas geopolíticas atuais e se esse seria um fator inédito comparado com disputas hegemônicas anteriores então esse é um breve apanhado aqui de questões que apareceram do ouvinte aí eu passo para você fazer um encerramento eventualmente comentando algum ponto que possa complementar bom, eu acho que em parte nesses minutos anteriores eu acho que eu sugeri já o que poderia ser uma resposta a essa pergunta que você tem Antônio José eu tenho a torcida do Flamengo tem entende-se o Biden e a Harris alterarão o que propriamente na política externa americana os americanos discutem isso hoje todo dia tem revistas especializadas dedicando a discutir tentar descobrir enfim quais são os pontos centrais da política externa proposta pelo Biden Harris versus o Trump tem umas coisas eu diria e vou vou me manter preso a elas porque o tempo não nos permite tem umas coisas que eu acho que é mais fácil de prever ou anticipar ou supor supor por exemplo que o Biden e a Harris num primeiro momento farão um forte movimento simbólico de retorno ao cosmopolitismo liberal democrata e não só democrata enfim americano durante o século 20 depois da segunda guerra e até agora até enfim até o Trump eu acho que farão isso significa o que significa que imediatamente devem voltar ao MS essas coisas simbólicas devem fazer um gesto extremamente fraterno com a Merkel e a Alemanha e blá 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 deve referendar a OTAN deve dizer que a União Europeia é absolutamente fundamental para os Estados Unidos para a humanidade essas coisas todas eles farão acho que num segundo plano um pouquinho mais pesado eles devem manter o conflito com a China não tem como soltar fora o que já foi feito já foi feito já no mesmo mas provavelmente tentarão estender algumas fontes com a China nessa questão climática sim devem reabrir a agenda climática verde transição energética esses tópicos que estavam na agenda do Obama enfim o Clinton os democratas em geral eles devem acho que devem reabrir enfim certamente certamente colocarão o Putin de novo na cadeirinha de castigo devem reabrir as negociações com o Irã devem apertar o cangote da Venezuela mais do que o Trump são as hipóteses mais ou menos quase eu diria triviais mas é mais difícil é a questão que eu estava falando no ponto anterior isso é menos da política externa imediata do simbolismo do discurso pela paz pelos direitos humanos coisas desse tipo não e mais o que de fato não é o governo Biden-Harris faria em combinação com o comando que tem um alto grau de autonomia militar da infraestrutura imperial militar global às vezes as pessoas têm dificuldade de pensar isso o que que significa uma estrutura militar global que tem cerca de 800 bases militares fora dos Estados Unidos tem cerca de 300 a 400 mil soldados fora dos Estados Unidos e tem acordos militares de defesa mútua de venda de arma com cerca de 130 dos 190 países que tem nas Nações Unidas inclusive esse que agora que o Brasil assinou no Texas os nossos militares assinando e que não é não é não deve ser atribuído essa figura caricata que temos aí não não é uma questão dos militares o acordo militar que eles assinar é uma retomada do alinhamento militar tecnológico compra e venda de armamentos de 1952 e que o o gás tinha terminado então né isso aí é pensa essa infraestrutura que é aquele cidadão que aparece num filme que apareceu por aí falando pro Trump sobre o soldado brasileiro que tava ali pobrezinho olha aqui temos aqui um brasileirinho só voltou a dizer um índio né ele é que paga ele é que traz a tanga ele traz a roupinha dele tá a gente não precisa gastar dinheiro nenhum Trump não se preocupe ele tá aqui porque é submisso mesmo é nosso índio e tal essa infra global né tem e não tem colagem com a casa branca tem e nem né por exemplo o Obama enfrentou resistência com várias decisões que ele tomou que elas não levaram em conta o Trump com a ideia de sair do Iraque de sair do Afeganistão os caras bombardeiam né boicotam fazem um atentado inventam um negócio fantasma e pronto uma coisa autônoma eles têm a estratégia e desse pessoal digamos que a turma analista chama de Deep State certo eles não são uns fantasmas né conspiratórios esses meninos de ciência política gostam de falar a teoria da conspiração um bobozeiro isso é uma coisa real uma coisa real certo tem a ver com a administração de uma gigantesca gigantesca máquina né que é esse império instalado no mundo inteiro em todos os oceanos do mundo em todos os céus do mundo no espaço no espaço cibernético é de uma complexidade digamos assim mas só isso aí dá uma uma complexidade de umas cem vezes mais complexo que administrar o próprio estado brasileiro não está dentro do estado isso não muda agora eles eventualmente podem mudar os apoios uma boa parte desse pessoal que é do establishment militar sempre republicano e a direita está apoiando o Biden está apoiando o Biden porque paradoxalmente isso às vezes as pessoas têm dificuldade porque não pensam de forma dialética pensa de forma linear de entender que o Trump com o seu com todo o seu extraordinário reacionarismo do ponto de vista da política externa americana ele representou não ele ele quem está por trás dele uma revolução ele não começou nenhuma nova guerra ele não invadiu ainda a Venezuela ele queria terminar com essas guerras sem fim do Afeganistão do Iraque das Sírias os soldados não querem os militares não querem isso aí e isso explica que o Colin Powell ele é moderado mas o Marx meu Deus que é uma uma fera esteja apoiando esteja apoiando o Biden e mais os outros todos militares que já se manifestaram esse é o pessoal mais belicoso possível é nesse sentido que essa história de democrata e coisa eu entendo e acho que é importante a gente pensar que evidentemente uma vitória do Biden representará uma derrota e talvez o fim desse pessoal que foi instalado aí que é baixo nível mas não das nossas forças armadas e das suas posições essas com Biden ou com Trump permanecerão alinhadas como certas tiveram não tem mudança nenhuma então tem coisas que mudam e algumas que nos mobilizam muito e os democratas são muito sensíveis há muitos anos as causas identitárias as conservadoras e as progressistas isso passa por sexo gênero raça a causa verde a agenda verde enfim e esses temas são temas muito caros a segmentos amplos da esquerda mais jovem mais moderna pós-moderna sei lá então isso aí tem uma mudança mas nesses temas mais hard que nós estamos falando a margem de manobra é pequena e quando você tenta dar um cavalo de pau no caminhão como esse cidadão lá tentou dar o pessoal vem e te empurra de volta e se você não vai para o lugar o Bolton escreve um livro dizendo que ele é um sacana e passa a apoiar o Biden e o próprio impeachment que foi um impeachment armado por essa turma do Bolton e os democratas tem que colocar então é nesse sentido que tem e não tem tem que qualificar muito o que a gente está pensando quando no jogo americano torce pelo Flamengo ou pelo Fluminense a outra questão era a China e a questão monetária isso aí eu acho que é um tema muito complexo mas de qualquer maneira assim para os efeitos imediatos e rápidos eu diria houve um avanço enorme na questão tecnológica militar um avanço enorme na questão informacional um avanço enorme na questão da tecnologia espacial a inteligência artificial e tudo que tem a ver com isso a China deu saltos gigantescos gigantescos agora e isso tem repercussões diretas imediatas na guerra não em propriamente no tipo de guerra que você faria mas a questão vamos dizer assim monetária e financeira aí o buraco é mais embaixo vai mais devagar não é mas aí digamos você tem apenas duas moedas até hoje na história do sistema internacional europeu e o sistema interestatal capitalista que foram globais ou quase globais que é a libra com a potência da Grã-Bretanha e o dólar bom outras moedas com espaços regionais e tal na Europa foi coisa mas é hoje o yuan eu acho que tem nem 5 ou 6% das transações comerciais mundiais é feito em yuan mas é não há nenhuma possibilidade de pensar que o yuan vai substituir o dólar nem creio que os chineses estejam expandindo lentamente como os americanos começaram a fazer com o dólar em 1880 começaram pela América Central pequenos acordos quando eles foram impondo o dólar é uma luta nesse campo da moeda não tem coisa da escolha livre do homo econômico que olha vou preferir fazer a minha negociação com a moeda uruguaia não, não eu vou fazer isso é uma guerra a moeda é um instrumento de luta é um instrumento de poder toda a potência que ganha impõe sua moeda sua ética seus valores suas armas sua moeda e portanto conquistar posições no campo da moeda é o que a China estava vendo lentamente hoje já cresceram muito nos últimos anos a porcentagem de trocas feitas entre China e Rússia em moeda local entre China e os petroleiros do Oriente Médio com o Irã com a Venezuela assim isso vai por esse caminho vai devagar em geral quando você se aproxima de tentar se impor é onde a reação é mais violenta porque aí realmente junta as armas com a finança para destruir a tua ameaça a capacidade dos Estados Unidos de recuperar eu não entendi direito se era recuperar a supremacia tecnológica ou da ponta tecnológica em certos setores como o G5 eu acho que os Estados Unidos tem uma capacidade de retomada gigantesca porque tem uma massa instalada de capacidade no campo tecnológico em todos os campos então eles conseguem recuperar os atrasos nesse caso específico da G5 realmente eles ficaram ficaram para trás e há campos sobretudo no campo da inteligência artificial então os chineses deram grandes passos à frente mas ainda não está consolidada a supremacia chinesa nem creio que vai acontecer do tipo tipo jogo assim agora ganhei agora te entrega conseguir competindo é por isso mesmo que eu acho que uma das coisas que se pode dizer com toda certeza sobre o cenário futuro a partir da competição entre esses três gigantes pelo menos esses três gigantes até a Europa conseguir se recolocar nesse jogo propiciará saltos tecnológicos absolutamente impensáveis até hoje outro dia eu até escrevi um artigo um pouco com provocação um pouco às vezes as pessoas pensam sobre a agenda verde substituição do carbono de como a transição energética vai andando mais rápido na produção de armas para destruir mas são eles que estão liderando de fato as grandes pesquisas de substituição energética para poderem não usar petróleo nos seus drones nos seus papapá enfim então eles têm uma previsão de transição genética até 2060 70 nas armas para a guerra e essa capacidade dos Estados Unidos mantém gigantesca portanto se recupera competem vão pau a pau os Estados Unidos de certa forma estão estrebuchando com o desejo de não perder o monopólio já perdeu mas essa luta pelo monopólio é uma luta constante eles monopolizam outras coisas os chineses outras coisas de repente os russos uma coisa hipersônica isso tudo um tempo até que chegam os outros atrás enfim como na economia nas armas o que você não vai ter e isso com certeza já é uma perda de posição relativa mas não é a perda da sua centralidade no jogo do poder mundial é você não ter mais a capacidade prolongada de impor o seu monopólio no campo da ética no campo da tecnologia de ponta no campo das armas no campo você vai ter que disputar e sempre disputar é uma corrida e isso aí deve provocar do meu ponto de vista eu acho que um salto tecnológico que a humanidade não tem capacidade de pensar nesse momento tá certo acho que talvez devesse recorrer aos estudiosos da teoria evolucionária discípulos do Darwin para pensar o que vai acontecer em termos inclusive da espécie com o que vem pela frente movido em última instância por essa competição interestatal em última instância bélica o que mais que tinha a questão a questão climática ambiental ambiental a questão ambiental eu acho que a questão ambiental até um tempo atrás ela era quase que um monopólio europeu digamos é como se a Europa tivesse ficado a criadora do software do sistema que tivesse ficado responsável já tinha ficado depois da segunda guerra responsável pelo financiamento das causas de boa vontade na África na América Latina e os pequenos covinhos nórdicos ficaram distribuindo prêmio nobre essas coisas assim Holanda mas é porque não é só por isso é porque eles têm dificuldades sérias do ponto de vista energético para começar e portanto eles têm um compromisso com essa com essa causa com as causas climáticas e tal que vai além de uma de uma perspectiva ética papal por exemplo o Papa tem tem um encíclo importante sobre esse assunto que deduz a partir da ética esse pessoal tem essa posição em medida porque se deduz a partir das suas limitações do ponto de vista energético e climático e tal agora fora daí acho que os chineses na última duas décadas década e meia talvez mudaram muito a sua posição e adernaram muito na direção de apoio dessa agenda climática e ambiental muito muito incluíram essa questão nos seus planos com inquirinais com uma questão estratégica não era não era posição chinesa em 1990 entrada do século era entende cada um ao seu tempo vocês fizeram o estrago que fizeram não vão querer que agora a gente pague a conta de vocês mas agora não a China já opera agora como grande potência já opera como cogestora do sistema mundial nesse sentido por razões internas razões internas muito pesadas climáticas e energéticas eles estão patrocinando é pouco com relação ao marco do sistema de produção não é é pouco mas está os Estados Unidos durante o período do Trump é isso aí um tópico que muda muito durante o período do Trump reverteu quase tudo para trás ele acabou de abrir inclusive a exploração petróleo no Alasca que está há muito tempo interditada e é provável que se o Biden ganhar ele volte tudo isso para trás e aí eles ficarão numa outra clave imitando a pouco a América Latina quando vai do liberalismo desenvolvimentismo liberalismo desenvolvimentismo e fica nessa gangorra sem sair do lugar mas acho que é um tema é um tema na agenda não altera as regras do sistema muito provavelmente por exemplo você vai ouvir pouco eu não sei não tenho acompanhado o peso dessas questões na Rússia por quê? porque tem um território absolutamente gigantesco com uma população pequena para o território e com um potencial energético gigantesco é uma potência energética a Rússia tem tudo eles tem petróleo eles tem gás eles tem carvão eles tem energia nuclear tem minerais estratégicos então a digamos não é não é uma causa russa emergencial digamos do ponto de vista material do ponto de vista do interesse material dos russos e da Rússia como potência energética certo mas enfim eles tem que participar ou tem que participar dos foros e tal não são campeões então você vê que isso aí você se olhar a partir dessas três esses três elefantes que estão pintando como potências centrais no jogo dessa primeira metade do século XXI as posições as posições mudam ou variam ou não são exatamente convergentes e tal e por isso de certa forma a velha Europa que fica como grande patrocinadora da causa que as grandes as grandes conferências é de Paris é Copenhagen são cidades predominantemente europeias eu não sei se enfim é um comentário então é isso agradeço mais uma vez muitíssimo foi fantástico excelente fico feliz também que a gente vai ter o vídeo registrado no YouTube depois para voltar a assistir refletir são pessoas que demandam muito estudo muita análise agradeço muitíssimo também aqui a participação da Clarice do Luiz Felipe prazer revê-los agora só virtualmente que a gente tem essa chance só por meios eletrônicos atualmente e agradecer também o nosso público que como sempre participou muito intensamente a gente tem tido algumas centenas de participantes durante a atividade e normalmente ficando disponível no YouTube depois de um tempo isso se expande chega às vezes até a casa dos milhares e certamente com temas que exigem uma densidade que são interlocutores muito especiais que estão nos honrando para a sua participação então com isso podemos encerrar mais uma atividade do Debate Cé só uma última palavrinha aproveitando essa forma de comunicação que eu confesso que no meu caso é extremamente vantajosa porque eliminou alguns problemas da minha vida pessoal um deles é o avião entre a aeroportos é certo ou por exemplo ter que ir até onde está a universidade a minha viagem gigantesca então eu digo do meu ponto de vista esse negócio da quarentena foi magnífico porque você abre a porta e senta e fala a Clarice eu não vejo ela há não sei quanto tempo Luís acho que a última banca sei lá quando e de repente a gente pode se encontra fala discute acaba desliga toma um café entra na sala agora vamos falar outra reunião em Porto Alegre agora em Pernambuco sei lá então é alguma vantagem isso também me permitiu ter essa conversa com vocês foi mais fácil do que a terceira um grande abraço para vocês foi bom ter reencontrado ótimo muito obrigado agradeço a sua participação de todos e quarta que vem continuamos os nossos debates de série sempre às quatro e meia um abraço a todos